Olá, boa tarde! Está no ar mais uma edição do NIT Notícias. Conselho Regional de Farmácia traz curso de inovação em gestão e marketing para o setor. A atividade foi organizada pelo Conselho Regional de Farmácia, em parceria com o Conselho Federal da categoria e a Sociedade Brasileira de Farmácia Comunitária. Cerca de 50 profissionais, gestores e acadêmicos da área participaram do evento. Como profissional, a gente tem que estar sempre se capacitando no mercado, a gente tem que estar preparado para atender aquela demanda. Então, na farmácia, por exemplo, é um ambiente onde a gente atende todo tipo de paciente com todos os problemas possíveis que você possa imaginar. Então, assim, a gente tem que estar preparado para poder receber esse paciente, acolher e resolver o problema de saúde dele. Então, por isso que a gente tem que estar sempre se capacitando, para que a gente possa fazer isso com qualidade. Desde 2012 que as farmácias são tratadas como estabelecimento de saúde e não como negócio qualquer. Esse curso ajuda a entender a farmácia como promoção da saúde sem contraindicação. Após a edição da 13.021, que é a lei que transformou a farmácia em estabelecimento de saúde, hoje nós falamos em serviços clínicos farmacêuticos. Então, os nossos farmacêuticos estão sendo preparados para atender o paciente melhor, para realizar verdadeiros serviços clínicos, onde na equipe de saúde ele vai, na verdade, contribuir com o trabalho de vários outros profissionais, especialmente do médico. Neste ano, o curso foi voltado para o fortalecimento da farmácia comunitária e a sua função de liberar medicamentos em condições que possam diminuir os riscos na hora de tomar o remédio. Nós pretendemos que tenha uma redução considerável da morbe mortalidade causada por medicamentos, porque ainda hoje nós temos muito das nossas farmácias, dos nossos pacientes entrando na farmácia e pura e simplesmente comprando medicamento e saindo sem nenhuma orientação. Chega em casa, usa indevidamente, chega em casa, não adere ao tratamento, usa só a primeira caixa, vamos dizer assim, quando é um medicamento prescrito. E muitas outras coisas. Então, a adesão é uma coisa de extrema importância. E o farmacêutico pode estar contribuindo nisso daí. A participação dos universitários no curso em excelência farmacêutica é importante para construir uma boa formação para os jovens farmacêuticos, além do fortalecimento dos estabelecimentos de saúde em geral. A grande maioria dos farmacêuticos trabalham na farmácia, que é o primeiro contato que o paciente tem, geralmente, na grande maioria das vezes. E a gente está trabalhando muito a parte da semiologia, que a gente conseguir identificar sinais e sintomas, conseguir avaliar melhor as prescrições, se tem alguma interação medicamentosa. E é muito importante, para poder evitar alguns danos maiores. Hoje, o farmacêutico está muito mais voltado para o cuidado do paciente, ao tratamento, então, a relação direta com o paciente. Então, quanto mais a gente puder estar se capacitando para realizar um atendimento mais personalizado, mais próximo do paciente, mais a gente está se aproximando do papel de profissional de saúde, que é o farmacêutico. Então, essa é a nossa maior missão, é nos reafirmarmos como profissionais de saúde, que tem como responsabilidade o cuidado ao paciente. A diferença entre o remédio e o veneno pode ser a dose. E capacitar o profissional responsável pelas drogas e fármacos que tomamos é fundamental. De 23 a 25 de novembro, acontece o terceiro simpósio interdisciplinar em saúde e ambiente. Realizado pelo programa de pós-graduação em saúde e ambiente da Universidade Tiradentes, o simpósio vai reunir gestores, pesquisadores, profissionais e estudantes das áreas, em especial do Nordeste. Para mais informações, visite o site www.unite.br. Com o tema Estética Além da Vaidade, o curso de Estética e Cosmética da Universidade Tiradentes realiza a quinta jornada de Estética. De 7 a 9 de novembro, o Campus Aracaju Farolândia receberá pesquisadores, profissionais e estudantes para discutir o que há de mais novo na área. Para mais informações, visite o site www.unite.br. O NIT Notícias fica por aqui. Uma boa tarde para você e até amanhã. O NIT Notícias